Salve, galera, beleza? Vocês estão me fazendo trabalhar, hein? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Complei tudo pra vocês e ainda adicionei a parte 3. Esse irmão tá muito bom. Espero que gostem de hoje. Também queria falar pra vocês comentarem e se inscreverem, beleza? Vamos separar o meu TikTok e eu perdi a monetização de lá. Fazer esses vídeos maiores aqui pro YouTube dá muito trabalho, sério. Então, se vocês gostam do meu conteúdo, querem me apoiar, querem também recomendar um pouco mais de mangás, né? Entra no Discord lá pra gente tocar uma ideia. Também pra gente criar uma comunidade, né? Porque eu acho que agora vai ser vídeos mais frequentes aqui no YouTube mesmo. Então, espero ver vocês mais frequentes aqui também. Então, sem mais delongas, bora pra manroar, né? Esse cara constantemente sofre bullying por ter despertado um poder inútil. Mas tudo bem, quando ele chega em casa, pelo menos ele tem a mãe dele. Sempre trabalha muito duro pra dar tudo de melhor pra ele. Então, ele não pode decepcionar ela. Ele tem que aguentar tudo isso. Ou era o que ele pensava, já que aqueles valentões fizeram isso com ela. Eles disseram pra ele que isso era um acidente. Eles coincidentemente vieram ao restaurante da mãe dele. Começaram a dar em cima dela. Porém, obviamente, ela deu um fora nele. Entretanto, isso fez com que o celular do cara caísse. A mulher pergunta como ele quer que ela pague. Porém, as habilidades dele saíram como um ataque de fúria. Ele se pergunta por que isso teve que acontecer. O que ele fez pra merecer isso? Foi só um ataque de fúria. Foi justamente no aniversário dela. E então, finalmente, nos é revelado, família. A ida de um homem que acabou de perder a própria mãe. Ele não vai deixar isso parar. Tudo que eles fizeram com ela, ele vai fazer 30 vezes pior. O tempo se passa e o valentão avisa pro amigo dele que tá tudo bem. Eles têm a lei a favor deles. Nunca vai dar nada pra eles. Porém, tem uma pessoa que acabou de chegar que não vai deixar isso impune. Ele está furioso que esses caras fizeram com a mãe dele. Ele está indo te dar satisfação e começa a andar pra cima deles. Ele só consegue se perguntar uma coisa. Por que eles fizeram isso com a mãe dele? Porém, uê, o cara percebe que é só o fracassado. Então, ela era só a mãe. Que divertida. Continua falando que parecia bem nova. Bem bonitona, né? Caramba, família. Eu tô num ódio pelo Prota. Tem um cara de cabelo branco e arranque-se. O Prota menos espera e ele recebe o golpe. E ainda diz que quase flertou com a mãe dele. Porém, espera um pouquinho aí. Esse é o olhar de um homem que não desistiu ainda. Um homem que acabou de perder a própria mãe. Um homem que não se importa com a dor. Parece que é um checkmate agora. Vai acabar pro Prota. E então, ele recebe o ataque de todos os lados ao mesmo tempo. Ele então começa a se perguntar. Quem ele pensa que é? Ele acha que tá falando com quem? E então, ele recebe outro ataque devastador de choque. Parece que é o fim do nosso Prota. Ele cai de joelhos no chão. Os valentões começam a se retirar. Quem esse cara pensa que é? Pra achar que podia contrair gente. Espera, calma aí. Aonde vocês acham que estão indo? E eu ainda não acertei as contas com vocês. Parece que ainda não acabou. O que diabos esse bosta tá falando? Parece que eu vou ter que ensinar ele uma lição. Ele ataca diretamente o rosto do Prota. E começa a falar pra ele. Você é um verdadeiro bosta. Você que deveria ter protegido sua mãe. Então por que, raios, você tá bravo comigo? E ele dá o soco final. O único olhar que sobra pra ele é o olhar de desprezo. Amigos, ele até fica um pouco preocupado. Taês, o cara de cabelo branco, responde. Tá com medo de eu matar ele também? Porém, na verdade, eles estavam falando desse portal vermelho. Ele acabou de se abrir. Parece que se trata de um portal de sangue. Eles têm que relatar isso. Porém, calma aí. O Taês teve uma ideia. E se ele jogar essa escória lá dentro? Então ele pega o Prota e taca dentro do portal de sangue, mano. Ele começa a gritar. Eu vou matar cada um de vocês. Isso não vai sair impune. Vocês vão ver só. Todos vocês. Eu garanto que vou. O ódio do Prota, algo que ele nunca sentiu um dia na vida dele. Foi respondido com uma simples frase do Taêsso. Então tenta, seu idiota. Se você conseguir sair aí de dentro, né? Ele, enfim, cai lá dentro do portal. Com um rosto cheio de lágrimas. Por quê? Um portal de sangue é um fenômeno em que o portal fica vermelho. Porém, os moços não saem de lá. Aquele conceito que a gente viu em Solo da Evelyn, sabe? Porém, eles não sabem muito sobre isso. E o motivo é que ninguém que entrou em um portal de sangue saiu vivo de lá. E faz uma sequência de moços devastadores. Centenas? Não. Milhares. Começam a correr em direção ao Prota estirado no chão. Talvez esse, enfim, seja o fim dele. Nosso Prota vai morrer. Uma dor indescritível. Que foi devorado vivo. Nem existe outra coisa no portal de sangue. Novas pesquisas mostram que aqueles que entram em um portal de sangue acabam se tornando monstros. Por causa da mana existente dentro do portal. O nosso Prota está se transformando. Meio a ódio, dor, medo, desespero. Mas acima de tudo, vontade de vingar a sua mãe. Ele tá de volta. Porém, ele se tornou um monstro. Nem mesmo assim ele consegue se lembrar. Ele consegue se lembrar de tudo que fizeram com ele. E não vai perder a consciência tão fácil. Porque o ódio dele é mais forte. Ele definitivamente vai acabar com esse sorrisinho cínico. Ele dá um soco contra o chão. E chama a atenção de todos os monstros ao redor. Todos os monstros começam a olhar pra ele. Ele se tornou uma figura muito medonha. Porém, vendo isso, todos os monstros começam a correr pra ele. Porém, agora eles estão se curvando pra ele. Voltamos ao mundo real. Arrolando um programa de TV. Com três convidados. Três pessoas conhecidas pela sua bondade. E também que fazem bastante trabalhos voluntários. Pra falar que é de boa. Eles que se sentem felizes em ajudar. E eles que precisam, obviamente. A gente só faz o que todo mundo deveria fazer. Pra ele ter uma próxima pergunta. Vi dizer que você machucou um civil cinco anos atrás. Por conta de um descontrole sobre as suas habilidades. O semblante dele muda totalmente. Aquilo. Ela era mãe do meu amigo mais próximo. Foi quando eu ainda era aluno. Tudo porque eu não consegui controlar minhas habilidades direito. Caramba, guys. Tô num ódio, tá? Eu acabei pedindo desculpa pra ele, mas... Não consegui contato desde então. Eu queria pedir desculpas de novo. Entretanto, do nada. A porta tá voando em sua direção. Ele defende no mesmo instante. Usando a sua habilidade de criar cristais. Que inferno é isso? A platéia inteira começa a correr. Quitando por um monstro. E parece que é alguém que a gente já conhece, família. Acabou de chegar. O Taesso olha pra ele. Não tá entendendo nada. Do nada, ele tá prestes a receber um golpe. Golpe esse que acerta em cheio a cara dele, mano. O cara tá voando muito longe. Nem os amigos dele entenderam o que acabou de acontecer. O cara tá quebrado atrás dele. Tá completamente em choque. Diante ao olhar devastado do amigo do Taesso. A gente vê a imagem do Prota. Com uma armadura. Não, talvez seja o próprio corpo dele. Completamente coberto de ossos. Então ele começa a se lembrar. As palavras do Taesso. Ele ia tentar, né? Se ele conseguisse sair dali. Pois bem. Parece que ele saiu, né? E parece que o acerto de contas dele tá prestes a começar. Ele não vai deixar ninguém sair de boa dali. O Taesso, enfim, levanta. E os dois continuam sem entender nada. Porém, ele dá a ordem de matar ele. Então ele já sofre uma descarga elétrica. Tenta nem ao menos desviar. O trem parece que não fez muito efeito. Só que o Prota ainda tá na força do ódio. E ele pula em direção ao de cabelo vermelho. E acaba perdendo a cabeça. Literalmente. Guys, o Prota não tá pra brincadeira. Parece que ele perdeu o último traço de humanidade dele. Mas ele abaixou a guarda. O cara do chiclete já começa a atacar ele. Ou será que, na verdade, ele já tava esperando isso aí acontecer? Ele fica preso em meio a um casulo. E ele tá na base do ódio. E destrói o casulo na mesma hora. Já partindo pra cima do cara. E arranca a família. Uma parte do maxilar dele. E então finaliza. O Taesso aproveita a deixa pra desferir um golpe devastador nas costas dele. Porém, não funciona. Então ele decide criar centenas de estacas de cristal. E já vem até de fora do prédio. E então decide atacar. Todas as estacas então partem em direção ao prédio. Vai ser uma catástrofe. E todos vão novamente em direção ao nosso protagonista. Será que finalmente acabou? O Taesso fica até um pouco aliviado. Era um monstro e tanto. Não. Calma aí, ele tá levantando. Aquilo não foi nada pro nosso prota. Taesso não tá acreditando. Porém, a única coisa que a gente sabe. Que foi ele próprio que criou esse monstro devastador. Que vai acabar com a raça dele. O Taesso tá completamente em choque. Nosso prota Kang tá se levantando. Ele é realmente um monstro. O Taesso percebeu. A parada tá ficando séria. O que tá diante dele. É uma criatura bizarra e amedrontadora. Ele se envolve em meio a cristais. Tomando assim uma armadura em volta do corpo dele. E então começa a ir pra cima do Kang. Não para nenhum segundo. A luta tá realmente escalonando bastante. O Taesso tá muito sério. E já monta por cima dele e continua. Uma sequência de ataques devastadores. Ele tá ganhando. Quem mandou ele me provocar. Então ele parte para o golpe final. Está tudo acabado. E o golpe final é dado. Ou era o que ele pensava. Aqui o Kang morde o punho dele. Chegando até a quebrar os cristais envoltos em sua mão. Mas o que raios é isso? Como isso é possível? Ele aparenta nem ter sofrido dano, cara. Ele tá novamente no combate. É realmente um monstro. Já o ataca com estaca de osso. Justamente no peito. E quebra os cristais da mão dele com a boca. Que isso, família. A coisa tá tensa. Não satisfeito. Ele já coloca a mão no olho do Taesso. Faz essa cara patética de medo assustada. Então ele decide. Perir o Kang pra cima. Ele tem que ganhar um espaço. Senão ele tá ferrado. Agora ele tem que fugir. Ele tem que sair correndo. Porém ele acaba de ser pego por trás. Você acha que o Proto ia deixar ele escapar? Nunca na vida dele. Parece que tá tudo acabado. Esse vai ser o fim do acerto de contas do Kang. O Taesso começa a falar pra ele sair de perto dele. E então a sequência de ataques devastadores consegue ser ouvida. O monstro Kang tá imparável, mano. E a única coisa que o Taesso consegue perguntar é. Quem em raios é você? E por que você tá fazendo isso comigo? Porém, ué. Como assim você não sabe quem é ele? Já que ele mesmo é o causador de tudo isso. O Proto então decide mostrar. Vai mostrar quem na verdade ele é. E o Taesso já ligou os pontinhos. Ele é aquele inútil. Que ele sempre tirava sarro. E esse é o monstro que ele acabou de criar. Então partimos pro golpe final. Uma sequência de socos devastadores. Juntamente à derrota do mesmo. Bem que ele falou que eles iriam se arrepender de terem feito aquilo. Já está feito. Em meio a chuva e lágrimas, o silêncio ecoa. A noite acaba de chegar. E ele está no hospital olhando para sua mãe. A tristeza está estampada em seu rosto. Juntamente com uma dor amarga. O que lhe restou agora? Já que a mãe dele, uma pessoa injustiçada, acabou de partir dessa vida. A chuva está cada vez mais forte. O clima está cada vez mais denso. Tudo isso sendo refletido ao nosso protagonista. Que acabou de perder tudo o que ele tinha. O que será dele agora? Passamos pra outro lugar. Uma espécie de selva. Um portal da cor verde acabou de se abrir. E de lá saiu um mando de caçadores. Parece que a caça foi bem sucedida. Está todo mundo parabenizando a curandeira. Ela agradece. Ela está realmente muito grata por eles terem protegido ela. Porém, calma aí. Todos os quatro estão mal intencionados. O que acontece no portal? Fica no portal. Foi isso que eles disseram. Porém, do nada uma cabeça sai voando. Quem? Quem diabos está aí? Eles já logo viram pra trás. Se deparam com uma figura assustadora. A garota está em meio a lágrimas. O que será que ela está vendo? Nada mais é do que o protagonista. Uma aura. Uma presença monstruosa. Se trata de um humano ou de um monstro? Eles já partem pra cima. Eles não sabiam que tinha mais um monstro dentro do portal. Os três começam a atacar. Todos os ataques atingem em cheio o nosso protagonista. Ele não vai sair dessa ileso. Ou era o que eles pensavam. Já que ele não sofreu nenhum arranhão. Foi como um humano normal socando numa parede. O cara da katana já parte pra cima. Porém, ao acertar o prota, a katana só quebra. A couraça dele é muito resistente. Ele não está acreditando no que acabou de acontecer. O que foi isso? Porém, ele não tem tempo pra pensar sobre isso. Já que ele vai acabar sendo atacado. Dito e feito. Acabou pra ele. E aí, quem que vai ser o próximo? Eles não estão acreditando no que acabou de acontecer. Tem chance isso. Como é possível que esse monstro tá aqui? Era pra ser um portal mais fraco, né? Por que tem um monstro assim tão forte aqui nesse portal? Porém, o Kang não dá trégua. Ele já logo ataca os dois de uma vez. Ambos foram derrotados com um golpe. Ele realmente se tornou um monstro. Uma máquina de combate. Sem sentimentos. Apenas destruindo o que vê pela frente. A garota tá totalmente em choque. Ela acabou de ser salva pelo monstro. Uma figura monstruosa tá parada na frente dela. Hoberto de ossos. Ele olha em direção a ela. Ele tem um semblante humano. Ela o encara de volta. Começa a chorar aliviada. Por ele ter chegado a tempo. Decide agradecer ele por ter salvado ela. Vem, calma aí. Ele... Também acabou com ela. Ele não se importa. Na verdade, não. Ele parou de se importar. Depois que tiraram tudo dele. Ele não é um justiceiro. Ele é só um monstro agora. Porém, ao fundo, ele escuta uma voz feminina. Falando que é incrível. Como você se sente tendo completado a sua vingança, Kang? Ele pergunta quem está aí. Ela responde. Chefe da Associação Coreana de Caçadores. Lee Yoo Min. Como você me conhece. Ela responde que eles conhecem a todas. E entram em um portal de sangue, pra ser mais específico. Já que ele esteve em um a cinco anos atrás, né? O semblante dele muda. Ele já pula e parte pra cima. Identificou ela como uma inimiga. Isso não é da conta dela. Porém, ela complementa falando que a mãe dele pode ser revivida. Fazendo com que ele cesse o ataque logo antes de chegar no rosto dela. Porém, com a potência do ataque, tudo atrás dela acaba sendo destruído. É uma força avassaladora. O que você acabou de falar. Ela responde que pode tirar a mãe dele do coma. Porém, ela precisa da ajuda dele pra um negócio. Ela é a única pessoa do mundo que pode fazer a mãe dele acordar. Já que ela é a única curandeira de Rank S. Ele pergunta como ele pode confiar nela. Ela pode simplesmente estar blefando. Ela responde que enquanto ele estava preso no portal. Como ele acha que a mãe dele permaneceu viva? Por doação, apenas com os esforços do hospital, a cara dele está amedrontadora. O que ela quer em troca? Parece que vamos ter um diálogo agora. Existe um problema. Existem caçadores muito poderosos. Tão poderosos que armas humanos pararam de fazer sentido. E alguns são até mais fortes que armas nucleares. Graças a isso, a maioria dos monstros dos portais foram eliminados. No entanto, os portais ainda não desapareceram. Os portais são interconectados. Se tornando assim entradas que ignoram as fronteiras. Tem países que usam esse fato pra travar conflitos contra caçadores. E com isso, a paz é quebrada. Vários países se tornaram inimigos agora. Porém, no entanto, falta pra ele caçadores. Eles precisam se defender dos caçadores do Japão. E eles não tinham ninguém. Até o retorno do nosso protagonista Kang. Se eles responderem a pressão, isso vai chamar muita atenção do mundo. E é por isso que ela precisa da ajuda dele. E assim ela vai trazer a mãe dele de volta. Por isso, em troca disso, se torne um monstro para nós, Kang. Você vai ser a nossa arma secreta. O tempo se passa e estamos no Japão. No escritório do primeiro ministro, pra ser mais específico. Lá a gente vê duas figuras conversando. Uma delas é o ministro da defesa. E a figura de óculos pergunta. Que todos os nossos caçadores estão indetectáveis. E então, família, nos é apresentado o primeiro ministro do Japão. Esse velhote boa pinta. Com esse cabelinho pra trás aí. Outro cara pede desculpas. E responde que isso é culpa dele. Que na verdade ele vai procurá-los agora. Esse é o caçador número um do Japão. Miku Saiga Geru. A mulher pergunta se ele tá indo sozinho. Ele responde que sim. Ela complementa falando que todos os outros caçadores que foram enviados eram de elite. É melhor ela ir com outros? Porém, ele responde uma coisa. Ele parece precisar de algo assim. Só ele já basta. E então vemos outro portal verde. E ele só consegue pensar isso. Esses caras são um bando de inúteis. O que será que aconteceu? Ele começa a ser cercado e atacado. Por vários monstros bestiais. Porém, continua refletindo. Eles não morreriam tão fácil. Principalmente pra algo desse nível. Ele pensa que tem alguma coisa estranha. Mas calma aí, o que é isso? No final da dungeon, ele avista alguém. Ou melhor que isso. Ele avista algo. Um monstro com armadura de ossos. E abaixo dele tem todos os caçadores que vieram do Japão. Parece que o número um descobriu o que aconteceu com eles. Não parece que eles tiveram um destino tão feliz. Ele entra totalmente em fúria, mano. E sem nem pensar, já parte pra cima do Kang. Que está totalmente imóvel. Porém, apenas de reflexo. O Kang defende o golpe. E o caçador entra totalmente em choque. Como assim ele segurou esse ataque? Quem raios é esse cara? Não. Quem raios é esse monstro? Porém, ele pergunta. Como você se atreve a bloquear o meu ataque? Ele continua indo pra cima. Não vai dar nem tempo do Kang respirar. E então, ele já nomeia o seu ataque. Kageryu. Primeira lua. E já o desfere contra o nosso protagonista. Se trata de um ataque a média e longa distância. E o nosso prota já fecha a guarda pra receber o ataque. Dessa vez, parece que ele sentiu. Porém, ainda não acabou. Segunda lua. Ele já lança uma sequência de mais três ataques em conjunto. Todos indo em direção ao Kang. Recebe todos em cheio. Que é arremessado contra os arredores da dungeon. E complementa falando coisas do esqueleto dele até que é bem resistente. Tá na hora da terceira lua. Ele já parte pra mais um ataque. Só que agora a visão do pescoço do nosso protagonista. Calma aí. Acabou de contra-atacar. Uma velocidade bizarra. O caçador não entende nada. Como ele vai sair dessa? Porém, ele rapidamente tira fora o braço do Kang. O ataque dele é muito veloz. Ele complementa. Por mais que seu exoesqueleto seja forte. Minha espada consegue cortar até diamante. E o Kang recebe mais um golpe em cheio. E aparentemente é rapidamente derrotado. E se pergunta como eles perderam pra algo assim. Que lamentável. Será que essa foi a derrota do nosso protagonista? Como será que ele vai sair dessa? Ele começa a se lembrar de seu pai. Aquele cara sempre tava ocupado por causa do trabalho. Porém, ele era gentil e acolhedor quando chegava em casa. E por isso ele gostava bastante dessa parte dele. Até que aquilo aconteceu. Ele... Já não existe mais. E tudo isso foi por culpa minha. Depois que ele se foi, as coisas começaram a despencar na loja. E eles acabaram contraindo uma grande dívida. As mãos suaves da mãe dele acabaram se tornando ásperas. Ele pergunta se a mãe dele tá bem. E ela responde que está bem. Entretanto, ela estava claramente exausta. Mas toda noite, ele não deixava de escutar um barulho. O barulho da mãe dele chorando. O som mais cruel que ele já ouviu. E tudo isso foi por causa dele. Ele pensa que é o culpado de tudo. Até que em determinado dia ele percebe uma coisa. Que ele tem poderes. E então ele prometeu pra mãe dele que se tornaria um caçador. E assim, finalmente, ele vai conseguir fazer ela feliz de novo. Pra assim poder compensar tudo que ele causou. Ou era o que ele pensava. Já que isso tudo aconteceu. Ele não vai conseguir fazer ela feliz mais. Também é por isso que ele não vai perder agora. Brilho no olhar dele volta. Ele se lembra da promessa que a mulher fez pra ele. Ela fala que o maior inimigo deles é o Japão. E o alvo que ele tem que caçar dessa vez. É o caçador mais forte do Japão. Esse que tá na frente dele agora. A guarda dele tá baixa. O Kang tá se regenerando. Porém o caçador ainda não percebeu isso. Até que ele sente uma dor imensa. Ele acabou de ser mordido na perna. Ele tá voltando. Como ele tá se regenerando? Ele tava sem cabeça. Ele sentiu o golpe de uma forma imensurável. Ele já começa a preparar um ataque devastador. Ele não vai perder pra essa criatura. Abaixo de seu pé algo se forma. Um círculo de meia lua. Em todas as fases da lua. Do nada ele desaparece em meio ao círculo. Pura velocidade. Ele começa a correr em volta dele. Tão rápido que só é possível ver a silhueta. O que será que o Kang vai fazer? Kageryu. Ataque final. Ei fatal. Uma sequência de espectros. De pura velocidade. Começam a atacar o Kang. E essa é a décima segunda lua. Ataques pra todo lado. Uma técnica tão potente. Mas tão potente. Que afetou a dungeon inteira. Chegando ao ponto de sair pra fora do portal. Cortando tudo ao redor. Até mesmo as montanhas em volta. Tá tudo destruído. Não tem mais nem visão do Kang. Então esse é o caçador de Rank S. O caçador mais forte do Japão. Ameaça da Coreia. A perna dele ainda está ferida. Ele não esperava que recebesse a mordida na perna. Ele precisa se curar. Não era isso que ele pensava. Ele acabou de levar outro ataque. O que é isso? Como assim? Uma mão de osso. Esse esqueleto tá voltando à vida. O Kang não foi derrotado. O caçador não tá entendendo nada. Como assim ele ainda tá de pé. Ele só consegue gritar. Por que você ainda está aqui? Já prepara um novo ataque. E tem que acabar com ele logo. Fora do portal as pessoas do Japão estão conversando. Aquela mulher tá falando com o primeiro ministro. Será que eles realmente precisam de tantas pessoas assim? Parece que o primeiro ministro chamou muitas pessoas pra lá. Caçadores de elite. A gente descobre que parece que já fazem três dias. Desde que o caçador mais forte deles entrou ali. E é por isso que ele precisa ter cautela. Nem enquanto ele terminava de falar. Ele vê algo caindo do portal. É isso mesmo que vocês estão pensando, guys. É a cabeça do cara. Do lado de dentro tem alguém saindo. Uma figura monstruosa com uma armadura de osso. Ele está bem na frente deles. Que raios vai acontecer?